Fala meu pequeno gafanhoto, Luciano Matos na área, cinco pessoas, cinco pessoas foram presas aí com ponto eletrônico, né? Fraudando o concurso Polícia Civil do Estado do Alagoas, né? Prova realizada final de semana agora, cara, né? O que é que tá acontecendo? Isso por si só vai garantir aí a anulação, a suspensão, né? Do concurso público? O concurso será suspenso, Luciano? Fale aí, pelo amor de Deus, né? E aí, o que você acha? Comente aqui, o concurso será suspenso devido isso, né? Ou, não, o concurso não será suspenso. Eu vou dar a minha opinião no decorrer do vídeo aqui, preste bem atenção, né? E a opinião também a respeito de o porquê tá acontecendo isso com tanta frequência, né? Primeiro aí, suspeição de fraude do concurso PCRN, Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Depois, suspeição de fraude do concurso da PCDF, tá certo? Concurso esse, né? Realizado agora há pouco aí. E agora, suspeição de fraude, né? Com gente presa, inclusive aí, presa em flagrante no concurso Polícia Civil do Estado do Alagoas, né? Que é que tá acontecendo, cara? E aí, o concurso vai ser anulado ou não? Primeiro, vamos aqui na notícia, né? É, concurso PCAL, presas cinco pessoas por suspeita de fraude. Então, foi confirmado isso, né? Mas uma notícia de tentativa de fraude acaba de sair na imprensa. As informações foram veiculadas pelo próprio site da Polícia Civil. Então, a própria Polícia Civil do Estado do Alagoas aí, que informou isso, né? A prisão de cinco indivíduos aí, fraudando o sertão. Quem noticiou a prisão de cinco suspeitos de tentar fraudar o concurso PC Alagoas? Ocorrido no último domingo, dia 29 de agosto. Agora, eu fico pensando, cara. Eu conheci lá em Brasília um guerreiro lá que tava vindo de Cuiabá. Cuiabá, né? De ônibus, saiu de Cuiabá, tempão até Brasília. De Brasília, trocou de ônibus lá, outro tempão até Maceió, né? Então, tempão na estrada aí pra fazer esse concurso. E depois o concurso do nada for suspenso, né? Cancelado. Olha o quanto o guerreiro gastou, né? E quantos outros ou outras, né? Quantas pessoas aí passando pela mesma coisa, né? Vieram de longe, muito gasto, hotel, alimentação, transporte. E acontece uma coisa dessa, né, cara? Fraude em concurso público, em concurso suspenso. O concurso é cancelado, né? Mas será que esse vai ser suspenso? Será que esse vai ser cancelado? Pessoal, verifique sua inscrição aqui no canal. É de graça, não chega boleto na sua casa. Clique no gostinho aí. Me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19, tá beleza? Vamos lá, né? Vamos terminar aqui antes de dar a minha opinião. Fique até o final do vídeo aí. Segundo informações, a prisão foi em Alagoas e as demais, né? Uma das prisões foi em Alagoas e as demais em Pernambuco. Descobriu-se a tentativa de fraude após trabalho de investigação da Divisão Especial de Investigação e Capturas DEIC, ou DEIC, da PC Alagoas. O grupo atua em diversos estados com o intuito de garantir ingresso de candidatos de forma fraudulenta, usando ponto eletrônico, cara. Ponto eletrônico, né? Para repassar os gabaritos das questões da seleção. Os suspeitos foram presos em flagrante, tá certo? Suspeitos presos aí pelo crime de fraude em certame de interesse público. E é isso aí, né? Tomara que esses suspeitos aí nunca mais entrem no serviço público. A princípio, a legislação do Brasil é um pouco complicada, mas a princípio nunca mais entrarão no serviço público, né? E já ia entrar de forma errada. Eu vi aqui uma informação em outro lugar que a princípio aí estavam cobrando 50 mil reais pelo gabarito, né? Imagine aí, cara, 50 mil pelo gabarito, né? E o que é que está acontecendo? Primeiro, a minha opinião é o concurso vai ser cancelado, o concurso vai ser suspenso. Só com essa notícia aqui, só com essa informação, eu acredito que não, tá certo? Só com essa informação, até agora, eu acredito que não. Por que não? Porque eles vão alegar o quê? Não, identificamos os indivíduos ali que estavam fraudando o certame e prendemos, prendemos todos eles aí e pronto. Isso não vai trazer complicações, isso não trará transtornos aí para o certame público, né? Acredito que eles vão falar isso e ficar por isso mesmo. O concurso vai continuar. Mas seja sincero, seja sincero. Você acredita mesmo que só são esses cinco envolvidos, né? Só cinco, só venderam o gabarito aí para cinco. Você acredita mesmo, meu pequeno garoto? Fala a verdade, né? Comente aqui. É, somente para esses cinco, Luciano. Ou para mais aí, né? Comente aqui. Tá certo? Acredito que para muito mais, né? É lógico aí. Mas, enquanto não sair outras coisas aí, né? Enquanto a investigação não evoluir, por exemplo, acredito que só com esse concurso irá continuar normalmente, né? Assim como o Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Tá continuando lá, o pau tá cabrando, né? O barco tá sendo tocado. Tá beleza? E por que, né? Isso tá acontecendo com muita frequência. Na minha opinião, o que que você tá observando aí? Crise política, crise econômica, né? No Brasil. Crise de tudo. Crise sanitária. Mas a crise econômica também, cara, tá forte aqui no Brasil. Muita gente desempregada, né? Muita gente desempregada aí. O valor real desvalorizado. Você entra no supermercado, não consegue comprar mais nada. Essa é a realidade. Muita gente querendo dinheiro. Querendo emprego. Querendo dinheiro. Faz o quê? Uns procuram facilidade, né? Pra entrar no serviço público aí, por meio de fraude. Procurando facilidade. É concorrência altíssima. Videoconcurso do Banco do Brasil, né? O quantitativo de inscritos aí. Mais de um milhão e meio de inscritos, me parece. E dentre outros certames também, né? Cada vez quantitativo de inscritos maior. Então, se tá tendo uma demanda muito grande para o lado do concurso público, ao mesmo tempo, as fraudes, problemas aumentam, cara. Porque o criminoso, ele enxerga ali como oportunidade. Olha ali, ó. Tá tendo uma demanda grande para o lado do concurso público. O pessoal, o povo, tá procurando. A população tá procurando. Tá correndo atrás, né? De mudar de vida. De melhorar de vida por meio do concurso público. Que realmente muda de vida. Realmente melhora a vida por meio do concurso público. E criminosos enxergam isso, né? E fala, pronto. Olha aí uma oportunidade para a gente. E pega aquele chechelento de cabeça fraca, né? Que já quer entrar errado no serviço público. Faz isso, né? E esse cinco aqui já era. Acabou o serviço público. Não vai mais entrar, né? Assim espero. Tá beleza? E a princípio é isso, cara. Tá certo? A princípio é isso. Onde tem ser humano, eu sempre falo. Tem problema. Tem fraude. Tem complicações. Agora você aí, né? Que só tava precisando de uma desculpinha aqui, né? Você que se auto-sabota a todo momento. Só tava precisando de uma desculpinha para desistir, né? Ah, concurso não é pra mim. Tá vendo aí? Só tem fraude e tal. Por mais que tenha fraude, por mais que tenha problemas aí, não são em todas as vagas, chechelento. Não são em todas as vagas. Tá beleza? E você só precisa de uma. Você só precisa de uma. Às vezes o concurso aí, 100 vagas, 200 vagas, você só precisa de uma. Ah, de 200 vagas aí, né? Por mais que... Vamos colocar um absurdo aí que isso é muito difícil. Mas fraudou 50%. Pô, joga lá em cima, que é um absurdo, né? Cara, ainda até você irá ter aí 100 vagas e você só precisa de uma. Então, não desista. O que você tem que fazer agora é estudar, cara. É estudar, é focar, é continuar focado aí no seu objetivo. Mantenha-se focado que vai dar tudo certo. Tá beleza? Sempre teve, cara. Sempre teve problema isso aqui, ó. Fraude, né? Aqui é o que foi descoberto. E o que não foi descoberto, né? Nos outros concursos aí. Que, ah, não foi descoberto nada e tal. Será que nunca teve fraude também? Cara, né? Brasil, ser humano, gente. Não é só porque é no Brasil, não. É porque o ser humano é assim, tá certo? Então, sociedade é assim. Vivemos em sociedade, temos que acostumar com isso. Infelizmente, essa é uma realidade. Agora, só não pode desistir. Tá beleza? Clique aí no gostinho. Se inscreva no canal. Me siga no Instagram. Arroba Luciano Matos 19. Forte abraço. Tamo junto. E até a próxima. Tchau.